Sua privada quebrou? Nós temos uma solução Só colocar miojo lá dentro E aí vai lá e taca uma cola Deixa absorver Aí você começa a passar uma espátula Olha isso Depois você lixa bem Pra deixar tudo lisinho Mano esses caras inventam a casa de história gente Dá uma olhada Olha lá, deixou bem lisinho Aí passou um spray branco Pronto A privada ficou nova O que esses caras tem na cabeça gente? Eu não sei mano Eu só sei que assim Eu tô aqui fazendo essas coisas na internet É pra testar pra ver se dá certo mesmo E pra ver se fica bom Então Eu quero fazer também Tá bom? Vamos ver se sair das... Olha lá Olha só Olha isso Olha que legal É, tem uma privada aqui já Preparada pra gente fazer Esse negócio Vamos lá gente É, eu tô meio com medo Eu garanto pra vocês Eu já vou falando aqui Já vou confessando que eu tô com medo desse experimento de hoje Cagão sem exceção É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida Que eu ia fazer nesse canal Já tem uma privada aqui Usada É, já tá usada Tem uns micróbios aqui dentro Ó Tem uns cabelos Tem uns... Ô meu Deus do céu Me ajuda Já vou colocar isso aqui aqui Pra gente não estragar o balcão E ó Antes da gente começar com essa baguncinha aqui Vocês estão bem? É moleque Chegamos Tá bom? Chegamos com essa bagaceira Já vai dando um like aqui embaixo Já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda Vai ativando o sininho de notificação também Pra não perder nenhum vídeo Dessa bagunça Tá bom? Já tem até os miojos aqui ó Preparado Miojo de galinha caipira Tá bom? Pra vocês Na hora que já estiver cagando Já senti Já senti o cheiro do miojo É bom que daí o cocô não fica fedendo Vamos lá O problema é que essa privada aqui Ela tá quebrada Só que não é aqui em cima Então nós vamos ter que fazer Uma quebrada nela aqui Vamos ter que tacar no chão 3, 2, 1 Não Não vai ser assim não Você pensou que ia tacar no chão? Tu não é louco? Não vou tacar no chão Mas vai o que? Quebrar a bicha Ô meu Deus Bota o óculos de proteção e ó Tem que ser bem Vai dar certo assim não Vai ter que bater o martelo Alguma coisa assim ó Eu tô com medo Eu tô com medo Bate forte Não quebra O negócio é resistente Eu não sei como aqueles caras conseguiu quebrar Será que o miojo vai ficar mais resistente que isso aqui? Não sei Tá quebrando Tá quebrando galera E agora? Quebrou muito Ah não Não, não, não Não era assim não gente Eu não queria quebrar tanto aqui não Quebrou demais velho E agora mano? Que que nós faz? Eu vou passar o remédio Mete o miojo Não Eu vou ter que comprar o mercado inteiro de miojo Meu Deus Eu me lasquei agora Eu me lasquei Sério mesmo Eu tô lascado pra fazer isso É Realmente Ô gente Você já deu like? Porque esse vídeo aqui mano Ai gente Eu não poderia tá fazendo isso aqui não O que que eu tô fazendo com a minha vida? Não perdeu isso Vamos lá Vamos ver Aí ó Certinho já o miojo Certinho Já é o tamanho do miojo Olha lá Que merda A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Ai vamos lá gente Vamos lá Muita paciência Olha lá Aí ó Já tá Ah tá ficando bom Tá ficando bom Olha lá Tá ficando bom Alguém Chama a NASA Pra me estudar aqui Vamos lá Tem que tacar as colas já né Ó Aqui já tem umas colas Vamos passar cola nele Essa cola é resistente hein gente Ó Olha lá ó Na hora que ela pinga assim ó O negócio já vai endurecendo tudo Já vamos colocar agora Alguns aqui por cima assim Depois a gente lixa tudo né Pra deixar ele bem Bem lisinho Com o aspecto de quem saiu da loja Vamos lá Mais um miojo Meu Deus mano Tô cagado de fome Tô a ponto já de desistir disso aqui gente Acabamos de começar E eu já tô com a raiva Olha meus dedos Como é que já tá Tá tudo colado já Eu tive uma ideia aqui agora ó Mas vamos fazer isso aqui por dentro ó Olha o chão já tá todo cheio de cola Ai que raiva Vamos fechar isso aqui Pra isso aqui Ser o suporte do miojo Certo? Porque senão não vai dar certo Alguns momentos depois Pronto Vamos começar por aqui então Passar a cola aqui Aí nós vamos jogar os miojos por cima Vamos criar uma camada só de miojo E taca ali e cola Depois a gente vê os estragos Calma aí Vamos abrir mais o miojo agora A gente só tem quatro miojos Pra fazer esse negócio Vamos lá Mais um Uma hora depois Eu já tô passando mal Tá vendo meus olhos vermelhos? Ó meu nariz tá escorrendo Eu tô passando mal aqui já E aí vamos deixar secar agora Vou meter uma fita greve aqui Pra ela fazer o suporte Duas horas depois Ó lá gente Eu acho que já secou A cola Vamos ver agora Ó Ó Olha isso aqui Já tá ficando pronto ó Vamos pegar uma espátula aqui ó Igual no vídeo lá do cara Meu ombro tá doendo gente Eu já tô querendo desistir já Tá cheio de buraco ainda Não tá legal Não tá bom ainda Vamos tentar cobrir esses buracos aqui ó Com essa poeira aqui ó Tô cansado Já tamo aqui já Mais de uma hora já Fazendo isso aqui E até agora Bom Chegou a hora de lixar A última mão de massa Que a gente passou Massinha de miújo É isso aqui gente Não quero mais lixar Não consigo mais Não aguento mais Esse é o jeito que nós vamos Finalizar Ficou meio um calombo assim ó Mas É isso gente Não faz isso em casa não Não faz isso em casa não Agora eu só vou pintar Pra ver se vai ficar branquinho mesmo Tem um spray branco aqui Olha não tô nem aguentando Tô sem forças mano Olha véi Ah Meu ombro já foi pro espaço Vamos lá Agora é só esperar secar A gente vai dar uma limpadinha nele E eu já volto aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ficou E aí Cês tão preparados? Ai meu Deus do céu Acabou Acabou o vídeo Tá? Certo 3, 2, 1 Aí Dá uma olhada Como é que ficou Ficou demais né Ficou muito bom véi Olha lá Ó Aqui cê pode sentar em cima Pode pisar Pode fazer o que for Que não vai quebrar mais Tá bom? O miojo Ele é mais resistente Que a cerâmica Ô meu Deus do céu Gente Eu tô cansado demais 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 Nem mais Nunca fiz um bagulho tão Difícil assim De fazer na minha vida Mas A gente pode comprovar aqui Que dá certo Tá? Dá certo mesmo Então Se você precisar Se tiver alguma privada Quebrada aí na sua casa Se quiser consertar Agora você já está Preparado Tá? Depois de assistir esse vídeo aqui Você já tá pronto Pra poder reformar O que você quiser Se quebrar Uma porta de uma geladeira Se quebrar Uma televisão Qualquer coisa que quebrar Você pode fazer agora Tá bom? Eu vou sentar aqui Pra gente Fazer o test drive E finalizar Esse vídeo Tá bom? Ó Agora já era Você pode sentar Pode cagar À vontade Tá bom? Aí o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau